Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal Leve a Vida é dia de dica, porque eu estou em Miami e vou visitar uma loja que é super conhecida por ter precinhos bem baratos, é a loja Rossi, você tem que catar né gente, é aquela loucura, porque é tudo misturado, mas você tem que reservar um tempinho para conseguir achar aquelas peças especiais, fica ligado aí. O que é que eu tenho aqui? Ó gente, um tênis da Nike por US$39, de US$120 por US$39, olha a minha cara, dólar aqui. Bom, eu também achei esse tênis da Puma, que é super estiloso, US$32, gente, vale a pena. Esse aqui não é o meu número, mas estou mostrando as opções que vocês encontram aqui. Vale a pena. Quem gosta de tênis, assim como eu, fica louco. Que pena que eu não tenho meu número, tem que procurar, deixa eu procurar. Achei, olha esse que lindo gente, Steve Maiden. Eu tenho sapatos dessa marca, eu adoro, são confortáveis, ó, US$19. O pretinho básico, que combina com tudo, tem qualidade esse sapato aqui, é muito bom, vou levar. Olha que loucura gente, várias bolsas lindas. Essa custa US$49, ó. Essa mochila da Calvin Klein. Que linda. bolsas da Guess, US$32. Olha essa bolsa da Tommy também, ó. Ela vai ser US$27, gente, olha isso. De US$62 por 27. Linda, vou levar para o meu aluno. Olha essa que fofa da Guess, tá bem, ó. Até combina aqui o meu look. Olha. Gostaram? Vamos ver quanto custa. US$29. Meu amor, no mercado do fitness e da praia, você se joga com tudo, porque tem muita coisa. Olha só. Shortinho, maiô, body. Isso, tem muita coisa. Faz o seguinte, você para aí um dia, de manhã até de tarde, você perdeu o dia aqui dentro. Perder não, ganhar, porque é tudo barbalhado. A gente já sabe que a gente gosta, a gente já vê etiquetinha pendurada assim, a gente já vê qual é a marca, já vê qual é tudo. Não achei nada aqui, vamos para o outro setor. Ó, gente, achei blusa básica, US$5, R$4,99. Achei esse conjuntinho da Calvin Klein, para quem gosta de trabalhar social, ó. Eu colocaria com uma calça jeans, entendeu? Eu não gosto de conjuntinho assim não, mas para quem precisa, custa de US$129 por US$69. Eu colocaria esse com jeans, uma botinha, já ficaria perfeito. Agora, o meu estilo mesmo é jaquetão jeans. Para quem me conhece, sabe que eu amo isso daqui, ó. Olha essa jaqueta aqui, ó. Não está com preço não, mas vai ficar bem barato. Olha que linda, com o look que eu estou. Gostaram? É tão bacana essa loja, que você vai economizar bastante e ainda vai sair com looks bem legais. Aqui tem setor de mala, setor masculino, tem uma área superior todinha, só para homens, bebês, artigos de casa, coxas, tudo. Tudo que você imaginar, tem aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e, ó, não esquece de estar aqui no like, viu? Beijo e até a próxima. Tchau.